Como faz para treinar e perder gordura? Queimar gordura? Não sabe? Quer aprender? Não está indo para a academia? Estou com um profissional aqui, o Pojo, o personal aqui de Belém, que vai responder as dúvidas de vocês. Primeira pergunta, Pojo, treino? E treino para queimar de gordura? Ele tem que ter o quê? Bem, já sabemos, né? Tem na literatura já vários estudos comprovando que para você queimar gordura, você tem que construir músculo, né? É óbvio. O seu metabolismo fica muito mais acelerado, você gasta muito mais energia. Então, assim, o indicado é você sempre fazer uma atividade aonde faça um pouquinho de força e, claro, conciliar com o cardio. Eu sou adepto a isso, eu sou adepto a fazer treinos mistos, onde você faz tanto força e incluir o cardio. Eu sempre aconselho começar pela musculação, por conta da questão do rendimento. Se você faz o cardio antes, provavelmente você vai para a musculação um pouco mais fadigado. Então, assim, se você quiser ter uma performance melhor na musculação, começa com a musculação e finaliza com o cardio. Eu acho que é uma dica bem legal. E quanto tempo, assim, existe um tempo, tanto tempo de musculação ou de treino com força funcional e depois do cardio? Antigamente as pessoas passavam, assim, duas horas na academia, duas horas e meia, ah, eu quero emagrecer, tinha que fazer uma hora de cardio e a gente descobriu que isso é um grande mito. Então, assim, hoje a gente tem diversas formas de treinar, de forma rápida e eficiente. Ao meu ponto de vista, o ideal é você manter de 30, no máximo uma hora, no máximo 60 minutos. Até para você ter constância e conseguir incluir isso na sua rotina. Então, um minuto de treino, desculpa, 60 minutos de treino é o ideal aí. Mas esses 60 minutos, você faz 30 de musculação e 30 de cardio ou não? Aí vai de acordo com o profissional que está lhe acompanhando. Eu aconselho que o profissional vai adequar o treino de acordo com a sua realidade, mas eu, ao meu ponto de vista, acho que dá para fazer sim, tranquilamente isso. Quem não está indo para a academia, existe um lugar ideal para treinar? Que tu acha que pode dar uma dica? Cara, o pessoal pode treinar em qualquer lugar. Inclusive, até no seu quarto, se quiser. Nunca fiz nada, vou começar agora. Quantas vezes na semana é o ideal para eu começar? Quanto tempo? Como é que... Porque as pessoas, às vezes, querem começar e, ah, eu vou sete vezes e aí acaba... Não é por aí. É um grande erro, na verdade. Sempre visando começar a progressão, devagar, né? Progredindo. Começa a primeira semana fazendo duas vezes na semana, ver como o corpo vai aceitar. E vai aumentando a questão de progressão. Três vezes, quatro vezes, entendeu? A semana vai aumentando de acordo com o que você consegue fazer. Agora, o mais importante é o seguinte, gente. Não começa fazendo coisas na tua cabeça. Não começa. Você vê o da dica de treino aqui? Eu não dou. Eu mostro uma coisa ou outra. Porque você pode se lesionar. Então, procura um profissional na sua cidade. Se você está em Belém e não quer ir para uma academia, procura o posto. O posto é que você acha? Ó, eu atendo normalmente ali pelo Augusto Montenegro, nos condomínios, atendo. Mas eu tenho também o trabalho online. Então, quem quiser, segue a minha página, arroba pedro, underline, pojo. Lá tem um trabalho super legal online. Só me procurar que eu explico melhor. Então, qualquer lugar do Brasil, na verdade. Não é só Augusto Montenegro. Do mundo. Do mundo. Pode acionar. Está aí o contato do pojo. Impressiona que eu gosto muito. Que foca muito nesse. Se você quer queima de gordura, você vai procurar o pojo aí online e vai começar seu treino. Acho que esclareci as dúvidas de vocês, né? Obrigado, pojo. Obrigado, meu amigo. Show de bola. E aí